Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, a Hards of Iron 4, jogando nossa série aqui de Aragão Vamos continuar a nossa campanha, hoje vamos dar um passo bem ousado aqui, não sei se vai dar certo, provavelmente vai dar errado Mas let's go, né? Deixa eu trazer vocês pra minha tela, galera, olha só Galera, antes de começar, vou pedir pra você deixar aqui no like, deixar nos comentários, pedindo por mais episódios Não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Então, let's go, o que que eu vou fazer, galera? Na real, galera, é bem simples, eu vou justificar a guerra no Reino Unido simplesmente porque sim Açores? Onde é Açores? Açores é algum lugar por aqui, não é? É isso aqui, isso aqui não é meu? Isso aqui é deles? Ok Na real, quero Gibraltar, 15 dias, isso aqui também dá 15 dias, né? Então, Gibraltar que tá mais próximo Ok, vamos mandar isso aqui e vamos tocar o terror aqui, né, galera? Deixa eu trazer esses caras pra cá Tem que esses caras aqui tão juntinhos, né? Vamos colocar todos juntos ali, tranquilo Depois eu vou separar os submarinos e fazer um só pra submarinos, ok? Deixa eu criar um novo aqui, todos os submarinos, tem que eu... Todos os submarinos a gente vai colocar aqui, vamos rodar um novo comandante pra ele Vou dar um novo comandante pra ele, beleza E daí tudo que a gente criar de novo aqui, galera, olha só, esses caras aqui, ó Eu quero... Deixa eu renovar ele como submarinos, a galera é importante Submarinos Bom, submarinos Agora sim, aí a gente vem aqui, ó Um, vai nos submarinos Pronto, né? Agora sim, agora tá maravilhoso, agora as coisas tão andando A gente não tem combustível, e é isso Vamos justificar a nossa guerra Talvez eu tenha justificado isso demais Galera, talvez, tá? Provavelmente a gente não vai dar conta Galera, provavelmente Mas é isso, né? A gente tá com 20 aqui Vamos passar isso aqui pra 24 meses Simplesmente porque assim Salvo aí, pronto, ok A gente tem equipamento pra isso tudo? Obviamente não, mas tamo aí, né? Tamo aí Essa justificativa dura até quando? Sempre? Velho, isso aqui dura pra sempre Pior que eu acho que é bem isso Bom, eu quero dar deploy nessas unidades aqui Isso aqui vai ser importante Essas unidades aqui, galera, eu já coloquei elas pra proteger nosso porto, tá vendo? Não acho que elas vão aguentar São unidades não treinadas, tá vendo? Só que... É isso Deixa elas aí Melhor do que não ter Defesa nenhuma, tá? Melhor do que não ter defesa nenhuma Basicamente Beleza Ah, eu consigo me juntar a sua coisa? Aparentemente não Sabe que se eu declarar guerra Esse cara vai Me chamar pra facção dele? Sinceramente não sei Vou colocar aqui pra melhorar a relação com eles Só pelo menos pra gente não ficar negativo Beleza Só aqui a gente já ficou positivo, né? Então, hora de declarar guerra Hora de declarar guerra Vai dar ruim? Provavelmente, galera Provavelmente vai dar ruim sim, tá? Provavelmente vai dar ruim Mas não, então, aí Então, aí Deixa eu trocar a cor desse cara aqui Vamos pro alaranjado Alaranjadão aqui Beleza, né? Eu já tenho outro alaranjado ali Vamos Vamos trocar esse alaranjado aqui Que esse é mais feio Vou colocar ele amarelo Certo? Aliás, vamos colocar ele roxão Assim que é bonito Mais azulado um pouquinho Beleza Beleza E o Braultar Tal Felizmente nossos navios estão aqui Agora é essa questão Amigão E aí? Como é que você tá? Acesso militar Aparentemente ele não vai me chamar pra facção dele Não tem problema nenhum Acesso militar Thank you É nóis Certo? Beleza O que eu vou fazer, galera? Preparar, né? Aquela bela invasão Ok, galera Invasão naval preparada Vai funcionar? Provavelmente não, tá? Então, vamos lá Pedir uns acessos aqui com o Raik Que tal, né? A gente é best agora Best do Raik Apesar dele ainda não fazer Impacto na agressão E essas tranqueiraiadas comigo Somos best do Raik agora Deixa eu tirar isso aqui Tô devendo bem mais que o Brasil Nesse momento Deixa eu criar uma nova divisão aqui Na real Eu quero fazer o seguinte Eu vi que aqui tem uma cavalaria Eu quero transformar ela Num de 10, por favor Esse cara tá sem equipamento? Ele tem equipamento Ah Ele não devolve? Ah, é um template noob isso aqui, né? Não é aquele template ali, não Tá, entendi Tá, eu... Whatever Eu preciso trocar umas coisas aqui de lugar Mas não vou fazer isso agora não Isso aqui agora não Tô jogando contra o Béltico Só a galera entrando em guerra Comigo aí, hein? Mas isso vai propagando Não faz diferença pra gente Basic Army Protection Boa Eu vou pegar mais um nível De Basic Army Protection Como é que eu tô de tanques? Terrível Ahn... Tanto mais Esses caras aqui Deveriam estar unidos em um exército só Mas tudo bem Fica assim Por enquanto eu só tenho um exército Vivo aqui Mal equipado É nóis Um exército Um exército vivo E bem mal equipado E é isso É isso que a gente tem Freedom of Tove Beleza Hum... Seria interessante Que a gente conseguisse Produzir um pouquinho mais Não acho que a gente vá Não acho que a gente vá Eu não acho que a gente vá Ok Isso aqui dá pra gente mudar Economia fechada A gente não consegue Vim pra cá Na real até consegue Mas eu não vejo vantagem Não vejo uma exata vantagem Nisso É Basicamente o que temos é isso Nenhum equipamento E força de vontade Vamos Com você Felizmente a mulher ali Já machucou A gente não tem força Naval suficiente Pra invadir aquilo ali Agora é que são elas Né galera Vamos mudar Todos esses caras Pra cá Provavelmente vai dar ruim Mas vamos pra lá Mudamos pra lá Beleza Melhoramos nossa artilharia Um pouquinho Dá pra melhorar ainda mais Beleza Mudei Como é que tá isso aqui Antiaéreo Vamos pegar antiaéreo Nível 2 Como é que eu tô de antiaéreo Eu tenho 121 antiaéreo Se eu colocar antiaéreo Nessa divisão Quantos que eu vou precisar Muitos Obviamente eu não tenho Nem perto né Do que é necessário Quantas divisões daquela eu tenho Muitas Eu vou pegar metade dessas divisões Eu transformar ela em 10 Eu ganho o que? Deu muita coisa de volta Então me dá É basicamente isso mesmo A parte dessas divisões aqui Também deveria ser de 10 1, 2, 3, 4, 5 Vamos pegar essas 5 aqui E transformar ela em 10 Mais ou isso também Pronto A gente tem bastante O que falta é equipamento né Mas tá bom Tá aí A hora da gente tentar o milagre galera Porque não dá pra demorar muito Vocês sabem né A gente pode ter problemas Esse cara aqui A gente vai pedir pra ele Fazer isso e isso A gente vai pedir pra ele fazer isso e isso também Vamos ver Não, sim Não, talvez Tá Hum Esse eu vou tirar aqui Esse eu vou tirar aqui Vamos ver se vai Foi Ok, aqui foi Do outro lado lá Vai Mano Não vai Tô faltando muito Muito Tipo muito mesmo Aqui não vai rolar Aqui, como é que tá Ganhando Mas não por muito Ganhando Mas não por muito Ok Eu tenho 57 destroyer Cara Se com 57 destroyer Eu ainda não tenho o suficiente Pra invadir aqui Complica a vida A esperança é o Reino Unido Tirar aquele exército lá De alguma forma né Aparentemente ele não tá afim A Itália Tá lutando ali bravamente Eu não tô fazendo diferença Nenhuma aqui na guerra deles Mandar um attache pra esse cara Será que vale a pena? Será que eu acho que não? Convertei esses negócios Também não faz Diferença nenhuma Na minha vida Bem né Então vamos esperar A gente quer pegar Alguma coisa isso aqui Não acho Que não acho Poderia colocar Mais organização E tudo mais Aqui Seria uma boa Max range não Proteção não Naval bombing etc Air support seria uma boa Vou pegar a recovery aqui E aí Mudou alguma coisa aqui? Nada né Nada Reino Unido Reino Unido ele realmente Não tira As unidades daqui Interessante isso E aqui se a gente não tiver Pelo menos alguma coisa Eles tem 22 navios aqui Mais ou menos Se eu pegar esses caras Deixa eu pegar esses caras Aqui Esse coisa Vamos dividir ele em dois Pronto E esse cara aqui A gente vai colocar aqui também Pronto Vamos ver se isso ajuda Ok Pegamos mais um nível Aí Beleza Não dá pra descer mais Não vale a pena Vamos pegar isso aqui Cara Quase deu hein 47% Aqui 55 Vamos pegar esses caras Desclar metade deles Criar uma nova task force Vamos ver se isso aqui Ele consegue fazer melhor Aparentemente não Certo Galera Deixa eu ver aqui O que que dá pra fazer um segundo Aí galera Fiz umas modificações aqui Vamos ver se vai dar certo Agora aqui ficou em 46 E aqui Em 43 Nossa Piorou Piorou mesmo Aparentemente estou tomando invasão Se não Isso não costuma ser coisa Coisa boa Vou adicionar esse cara aqui Pra sair pra cá Thank you Ah Você eu quero Ok ok Quase né Bom Vai ter que esperar Uh Peraí migão Tá preparado pra você Explore Nesses caras aqui Beleza A gente vai colocar aqui E aqui Vou rolar um novo comandante Pra você Que esses caras aqui São horríveis Vou colocar aqui E aqui Beleza Aqui E aqui Ué Agora sim E daí a gente ativa aqui Certo Oh Crap Maldito Hike Tomando meu Lugar aqui Mano Vai Vai do céu Vai do céu Tem que ser meu Tá zoando É O Hike tomou meu porto E aí Boa Hike Obrigado Vamos olhar aqui 47% 452 Ah É galera A gente vai ter que esperar Mais submarinos aqui Não tem o que fazer Tá Galera Mais alguns pontos aqui Vamos colocar agora Esse consumente aqui Que eu acho que vale a pena Bom Além disso Eu vou pegar esse cara aqui E vou tirar Esse equipamento aqui Basicamente eu tô usando Aquela cavalaria Nas garrisons Tá E o que eu fiz aqui Foi não ficar jogando Equipamento de suporte Na cavalaria Basicamente isso Basicamente isso E estou esperando mais Ah é pronto Ok Deu os submarinos Agora a invasão naval vai Não sei se vai ser o suficiente Galera Tô torcendo aqui Tá bom Tô torcendo Vamos ver A gente tem foco Foco aqui A gente pode colocar Air production Nada que Realmente me interessa Essas coisas aqui Também não Não me interessam tanto Mas vamos pegar aqui Isso aqui Tem muita gente aqui Defendendo Eu caí aqui Automaticamente Até uma galera me atacando Agora Vou tirar essas Divisões aqui Ok Beleza Bom Você ataca aqui Ataca aqui Eu já ataca aqui Imediatamente Na real Você pode tentar Pegar aquilo ali Do outro lado Já temos um porto ali Que já ajuda Não está fazendo nada Para cá Para cá Esse cara aqui Aparentemente Está livre Esse porto Se ele estiver livre É lindo Beleza Ok Ele realmente estava livre O que a gente vai fazer aqui agora Vamos colocar um shift E aqui Deixa eu deletar isso aqui De novo Não era bem isso Que eu queria O que eu quero É deletar Essa linha aqui Pronto E agora Eu vou trazer Todos esses caras Para cá 47 divisões Metais da metade Quero colocar Nessa linha de cima E traçar para cá Beleza? Beleza A gente traça Uma linha de ataque Até aqui A gente traça Uma linha de ataque Até aqui E torce Velho Eu não entendo Vamos lá De novo Tirando Você E daí Eu posso Colocar Vocês Aqui Pronto Deixa eu só ver Se esses caras Ainda estão defendendo Estão, né? Estão Legal, ok Então vamos cuidar Aqui do Reino Unido Pelo menos tentar cuidar Vamos fazer isso Os ataques De vocês Já estão Ou não estão Ok Pode ir para cá E para cá Você continua atacando Aqui Beleza Beleza Vamos tentar Quebrar isso Aqui Então a gente ganha Mais um porto Ali Por favor Thank you Ganhamos, né? Agora Essa linha Que a gente vai Traçar para cá E pronto Deixa o restante Das divisões Chegarem agora Comando guys Divisões chegando Invasão contra o Reino Unido Acontecendo Vamos continuar Dando Dando Unlock Ali Nas nossas Doutrinas Let's go Quem disse Que a gente Não ia Conseguir invadir Isso aqui, né? Pronto Atravessar aqui Tirar esse cara Daqui De uma vez Por todas Atravessar Lerda Lerda Uh, what? Foi anarquista Why? Entendi Mas tudo bem Continuar invadindo Aqui É o Reino Unido Meio que foi embora Aqui, né? Reino Unido Já era É o que eu sempre digo Galera Quando tem alguém Distraindo o Reino Unido Lá na Na Itália Fica muito mais fácil Mas insanamente mais fácil Insanamente mais fácil Ele basicamente Não tem unidades Aqui embaixo Tá vendo? Basicamente não tem unidades Então Ele simplesmente Tá passando o carro Simplesmente porque Ele não tem unidades Invasão naval Onde? Aqui Whatever Invasão que não faz diferença Nas nossas vidas Eu só quero terminar Com essa segunda guerra De uma vez por todas E se a gente vai conseguir Ok Quer saber? Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente finaliza essa guerra E pensa nos próximos passos Aqui Tá bom, galera? Mais que um prazer Ter vocês comigo Um abraço Do ar E até mais Tchau, tchau